Quem precisa pegar vias importantes de Goiânia no início da manhã tem que ter paciência. No cruzamento da Castelo Branco com a Leste-Oeste, por exemplo, não é difícil encontrar problemas em horário de pico. Carros e caminhões dão aquele jeitinho de aproveitar os últimos segundos do semáforo aberto para passar. Mas não dá tempo. O veículo fica no meio da rua e impede o fluxo em uma das pistas. E aí, meu amigo, sobram reclamações. Muito desgastante, né? Dia a dia da gente. É muito pesado o trânsito. E o povo não respeita, né? É muito complicado. Mas por causa do horário de pico também, essas obras, né? Fica muito difícil o trânsito. E hoje em dia tem motorista aventureiro demais, né? Fica difícil. É muito tumulto. Direto tem acidente nesse cruzamento que não respeita. No viaduto Leôncio Barbosa, no bairro Ipiranga, região oeste de Goiânia, o trânsito também é intenso nesses horários. A estrutura é ponto de encontro de motoristas que saem de outros municípios, como Trindade, pela GO060, e Goianira, pela GO070. Além de muitos veículos, a região também é linha do transporte coletivo. Tem tráfego de ônibus do eixo Anhanguera, articulados e biarticulados. Além das linhas alimentadoras, que vão direto para o terminal Padre Pelágio. Tudo isso junto exige cautela do condutor. Goiânia tem 80 veículos para cada 100 habitantes. É a terceira capital do país com a maior taxa de motorização. Para tentar balancear essa conta e diminuir os tumultos, a prefeitura está testando semáforos inteligentes, como esse aqui, que fica no cruzamento da avenida Castelo Branco com a rua Jaraguá. O equipamento verifica a rua que está mais sobrecarregada e mantém o semáforo aberto por mais tempo. A Secretaria de Mobilidade de Goiânia ainda faz ajustes nos equipamentos e, por pelo menos mais 30 dias, vai avaliar o impacto dessa tecnologia na capital.